Oi gente, tudo bom com vocês? NÃO, GOD! NÃO, GOD, PLEASE, NÃO! 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 Olha só onde eu estou! Complexo da Penha, Rio de Janeiro. Está começando mais um Funkzica da comunidade. Eu quero que as roupas para agitar. Eu agora vou falar o que você quer escutar. Eu falei que eu achei o mesmo. Fã! Você é minha fã! Eu gosto de você! Toda hora, na televisão, em tudo, rapá! Tudo! Tem direito, tá? Você mora aqui? Sim! Você sabe dançar? É de repente. Fala assim, está começando mais um Funkzica da comunidade. Legal, deixa eu lá. Eu quero chegar junto aí, chegar o Funk aí na comunidade. Forró! Pode chegar! O Funk não! Eu não sou forró! Quem vai estar dançando a forró? Forró daqui é a melhor de Deus que eu tenho! Sanfoneira é muito melhor! Sanfoneira é muito! Sanfoneira é muito! Errado, rapá! Cadê a mulher? Vou deixar com ela! Não tem! Tem que ter mulher, p****! Não tem! Ele, que é um talento nato aqui da Penha. Ele é o Léo! E aí, Léo! Tudo bom? Tudo, graças a Deus! Você tem quantos anos? 21? Não parece, porque eu fiz plástica pra não crescer espinha nem barra. Como que é que vocês falam aqui? É novinho, novinho, né? Isso aí! Preservar a carinha de novinho, que faz sucesso! Isso aí, tem que fazer! O funk é a cultura da comunidade? Isso aí! De todas as comunidades cariocas? Isso aí! Além de falar de amor, de pegação, né? Isso aí! E o seu funk fala do quê? Meu funk fala das novinhas, né? Fala da mulherada! Claro! Isso aí! Isso aí! Isso aí! Isso aí! Isso aí! Isso aí! Quem é que tá chegando foto sua? Minha fã! Minha fã! Tem que o meu nome tá... Deixa eu ver, vem aqui! Você tem o nome dele tatuado, ser fã dele? Sua doida! E você começou a ser fã dele por quê? Pelo jeito dele! Caixa muito! Carinhoso! Atencioso! E é isso aí! Você é um empresário, é isso? Não! Sou segurança! Você tem segurança, seu filho da mãe? Tem que andar, né? Ah, moleque! Então vamos cantar um pedacinho do seu funk pra ouvir? Peguei ela uma vez só e a novinha tá apaixonada Explanando no Facebook que é minha namorada No comentário faz amiga quando o meu nome apareceu Ela falou, tirei o olho que o MC Léo é meu Ela não quer compartilhar, quer ser minha exclusiva Ô Sabina, para de ser egoísta, deixa de ser boa de me dividir com as amigas Ah é? Você quer dividir com as amigas, né? Olha só, eu pedi pra toda rapaziada pra ir lá no site do Funk Dica e votar em mim porque eu mereço ganhar, né? E olha só Ô mulher, para de ser egoísta, votar no MC Léo e compartilha com as amigas Parece representar também a Penha, né? Isso aí, isso aí Em todo lugar do complexo da Penha tem grandes talentos E também tem uma mulher que é muito bonita aqui, tá vendo muito sucesso MC Britney Você é muito bonita Olha os olhos, olha só, toda bonita Seu nome é artístico ou é o nome verdadeiro? Artístico Seu nome verdadeiro você quer contar ou não? Jennifer Ah, seu nome verdadeiro é bem bonito também Por que você não usa MC Jennifer? Oi? Quem inventou esse nome pra você? Meu empresário, na pô Meu empresário DJ, na pô Na pô Aí como foi? Você gostava de cantar funk, você sempre gostou? Você falou assim, agora eu quero fazer sucesso Não, eu sempre gostei, sempre cantei Aí um dia aconteceu que eu encontrei um na pô e foi Quantos sucessos? 4 músicas Qual que você mais gosta? Seu nome é recalcada Seu nome é recalcada Eu amei Por que recalque? Não é aquela mulher que... Não é aquela mulher, não é o... Alguém é a pessoa que sente... Né? É pior do que... Eu passo na rua, ela joga piada Ela faz de tudo pra mim oprimir Toda a gente só coceirada E a tua inveja não chega em mim Essa daqui eu fiz pra você Quem gosta de problema Enquanto você tá parada Eu tô roubando a cena Tu tu tá pensando o quê? Com essa cachorrada Geral já tá ligado Que seu nome é recalcada Aê! Muito bom, gente! A adorei essa música! Então você canta MC... É... É pior do quê? A MC Britney canta... É... É... Como que é? É pior do quê? Não... Você está concorrendo ao funk zika da comunidade, comunidade complexa da Penha. Mereço ganhar porque eu amo funk e tipo assim, eu sou capaz, como todo mundo é capaz de ganhar também. É proibido pochilar, 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 é proibido pochilar, pochilar, poeira só pra cá, pra cá. A gente vê só raiar, camponeiro que faz. G7! Da onde surgiu o G7, como você chama? Meu nome é Gabriel, G7 vem do meu nome, Gabriel, sete letras, G7. Ah, G7. Você é funkeiro há quantos anos? Sou funkeiro tem cinco anos. Você tem que ter sua referência em funk, o que você gosta de funk? Ah, eu sou fã do Catra, não tem jeito. Eu vou largar minha casa e vou morar, nunca pareço, vou largar minha casa e vou morar. De dor. Ai, eu tô passando mal, eu tô passando mal. É, Frank. Enfim, isso são as minhas referências. E esse brilhante novo? Eu sou muito fã do Soulja Boy, né, rap americano. Então até o cordão é igual o dele. Enfim, eu me inspiro nele, então... Do que que fala a sua música? Fala sobre as mulheres, né? As mulheres bonitas, aquela forma carinhosa de falar pras mulheres. Qual é o funk que você quer concorrer? Saiu comigo uma noite e ficou apaixonado, mas eu não tô nem aí, tive que jogar na casa. Disse que eu faço gostoso, que eu sou daquele jeito. Ai, novinha, eu vou falar no maior respeito. Eu não tenho culpa se o papai me fez direito. A novinha descobriu que eu sou o G7, o famoso p***. Perfeito, é desse jeito. Não sou bonito. Ah, vá. Não sou gostoso. Ah, vá. Mas eu sou estiloso. Tenho talento, só vocês escolherem acessar o G7. Muito obrigado a oportunidade. Pode escolher o G7, bota lá. Aê, G7! Olha, é o seguinte. Agora tá tendo... Tá tendo um... É... É pior do que... Um futebol aqui. E aí, gente? Olha só quem tá vindo. MC Max é o poder. Que roupa! MC Max! Com satisfação estar com vocês aqui. O momento é muito especial pra mim. Obrigado mesmo. Pô, não sei nem o que falar com vocês. Estou feliz, 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 feliz. Você faz quantos shows, assim, em média, por semana? Ah, por semana eu faço em média uns 12. 11, 12. Caramba! Será que eu ia pedir pra você? A gente queria conhecer a sua casa, conhecer um pouco da sua vida. Só olha um pouquinho da minha habilidade no campo, que a gente vai ver em casa daqui a pouco. Fazendo infiltração, tentou, só ganhou. Botou na frente, o pé esquerda pro pé direito, cruzamento. Inacreditável futebol, clube, esporte, clube, esporte, clube. Na candidata do jeito que você quiser. Vai ter que botar a camisa, não dá nem pra discutir. Bota a camisa agora. Enchei na candidata clássica. Qual que é a música do Facebook? Pra tu ter duas mulheres, tem que ser sujeito homem. Tem que tá preparado, não pode trocar os nomes. Uma tem quatro anos, tá outro três anos e meio. Minha mãe vive de zero, decide quem você quer. Eu quero as duas, pra me amar. Mas sei que isso, um dia vai babar. E se der merda, Deus que me ajude. Quase que deu ruim, na f*** do Facebook. É sério que eu fiz essa música inspirada nesses programas. Mas você já teve mais de uma namorada? Não. Não? Olá, rapaziada. Eu sou aqui, MC Max. Quero pedir a todos vocês, que vocês votem em mim com a mais pura humildade. Vota no MC Max. Vem comigo, mano. Esse foi o Funk Zica da Comunidade. E ó, não esqueçam de votar, tá bom? Aqui embaixo, aqui na tela, ó, no site. Entendeu? Vamos votar no Funk Zica da Comunidade. Semana que vem tem mais. Mostrando grandes talentos. Beijo, gente! Ape a sua paz para agitar. Eu agora vou falar o que você quer escutar. E, e, e.